Fala pessoal, seja muito bem vindo aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos fazer aqui um queijo caseiro. Isso mesmo, nós vamos fazer um queijo caseiro. Eu como um bom mineiro não posso deixar faltar um queijinho na mesa. Esse queijo não dá muito trabalho para fazer, rapidinho você faz. Eu tenho certeza que você vai gostar de fazer um queijinho desse aqui para tomar um cafezinho logo de manhã cedo. Então, vamos lá, vamos sentar o pau, vamos fazer esse queijinho aí e anota aí os ingredientes que nós vamos precisar. Bom, primeiramente nós vamos colocar aqui pelo menos umas duas xícaras e meia de amido de milho ou maisena. Nós vamos colocar aqui na panela com ele desligado. Depois que nós colocar aqui o amido de milho, nós vamos colocar aqui meia caixa de leite, ou seja, meio litro de leite. Isso ainda com o fogo desligado. Depois que eu coloquei aqui o leite, o que nós vamos fazer? Nós vamos misturar e vamos dissolver totalmente esse amido de milho. Depois que dissolver tudo, vamos mexer bastante, tem que dissolver tudo, mas com o fogo desligado. Depois que a gente mexer e já dissolveu tudo, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui três colheres cheias de margarina ou manteiga e também vamos misturar para dissolver. Depois que a gente dissolveu, a gente vai ligar o fogo, nós vamos misturar. Nós vamos misturar com o fogo baixo. Na hora que dissolver totalmente, aqui no fogo, a gente vai acrescentar o restante do leite, o outro meio litro de leite. E vamos continuar mexendo. Quando chegar aqui, nesse estado aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar 250 gramas de mussarela. Aí nós vamos misturar. Na hora que estiver tudo derretido e estiver soltando do fundo da panela, já está na hora de tirar. Pessoal, nos segue aí no Instagram, no nosso Facebook aí, tá? Tem muita coisa legal lá. Aí na própria caixinha de leite, nós limpamos ela, deu uma lavadinha nela, agora nós vamos colocar o nosso queijo aqui dentro. Vamos colocar até chegar aqui na ponta aqui dessa caixinha. Rende mais ou menos 1,5 kg de queijo. Aí depois, nós vamos passar aqui no plástico filme, deixar esfriar. Depois que esfriar, você vai levar para a geladeira por pelo menos 6 horas. Deixa descansar na geladeira por 6 horas. Depois de 6 horas, nós tiramos da caixinha. Agora é aquela hora que a gente mais gosta, que é a hora de degustar esse maravilhoso queijinho com um cafezinho novinho. Aí para você que é mineiro aí, se quiser deixar nos comentários de qual região que você é, você deixa aí nos comentários aí que eu vou mandar um forte abraço para você, tá bom? E vou pedir para vocês clicarem no link aqui embaixo para vocês adquirirem as maquininhas da Mercado Pago com o nosso link de afiliado, tá bom? Então nos dê essa moral aí. E também embaixo aqui, pessoal, trufas lucrativas e o curso de geladinho gourmet. Agora, eu vou degustar aqui o meu gueijinho caseiro, o meu cafezinho novinho. E um forte abraço para vocês. Se inscreva no canal e ative o sininho para as notificações para o próximo vídeo, tá bom? Um forte abraço e até mais. Valeu!